O projeto é para crianças de até 10 anos. O pequeno leitor leva para casa 5 livros infantis em uma mochila customizada, escolhidos pela equipe da Biblioteca Santos Dumont. Durante 10 dias, a criança poderá ler com a família todas as histórias. A mochila mágica surgiu da necessidade de auxiliar mesmo os pais nesse período de pandemia. Nós percebemos que aqui na Biblioteca aumentou muito o número de pais procurando livros para auxiliar os seus filhos. E aí a gente resolveu criar mochilinha. Mesmo antes do projeto, o que nos motivou, sabe, foi essa procura dos pais pelos livros. Nós observamos que a demanda estava grande de pais que vinham aqui, que estavam fazendo as atividades virtuais e buscavam algum livro, algum material para ajudar essas crianças. Principalmente agora no processo de alfabetização. O projeto está um sucesso. Tem lista de espera para levar a mochila mágica para casa. A equipe está personalizando mais mochilas para disponibilizar e atender um número ainda maior de leitores. Começou com 11. O propósito é chegar a 18 nos próximos dias. Um dos propósitos com isso é estimular a leitura. Nesse momento ele prioriza a leitura de uma forma diferenciada, né? Porque nesse momento de pandemia todas as atividades escolares são voltadas para os ambientes virtuais. Então nós, de uma forma diferente, queríamos promover a leitura. Então esse projeto veio a calhar, como posso dizer, e abrangeu toda essa parte da leitura, do envolvimento também da família, né? Com o aprendizado da criança. Quando a mochila retorna, fica em quarentena na biblioteca. Já existia esse processo de higienização. Com a pandemia a gente intensificou. A gente procura deixar eles em quarentena para depois voltar a circular. Para quem ainda não tem o vínculo com a biblioteca, tem a possibilidade de participar do projeto. Precisa fazer a carteirinha das nove às dezenove horas, sem fechar para o almoço. Quem pretende fazer a carteirinha é só trazer os documentos pessoais e um comprovante de residência. A gente restringiu bastante a documentação devido à pandemia e o tempo que o pai ou a pessoa que queira vir fazer a carteirinha permaneça na biblioteca.